Hoje tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas de tecido que me sobraram de trabalhos anteriores. E o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitá-las, vamos reciclar e vamos transformar. Estas tiras de tecido que eu cortei, cada uma com cinco centímetros e meio, elas tinham diversas larguras, mas eu ajustei-as para cada uma ter cinco centímetros e meio de largura. E então, eu tenho aqui as faixas cortadas, seis, portanto, e vamos transformá-las num bloco de quadradinhos. Quadradinhos com estas cores todas. Não vamos cortar quadradinho por quadradinho. Não, nem vamos costurar quadradinho por quadradinho. Fique até ao fim para ver como é que isto se processa. Bom, então, como eu disse, seis faixas com cinco centímetros e meio, pode fazer com o tamanho que quiser e vou uni-las a todas. Vou à máquina e vou colocar direito com direito e vou uni-las todas para ficar com uma faixa completa com todas estas cores. Muito bem, já tenho as faixas todas costuradas a todo o comprimento. Como veem, elas nem todas têm o mesmo comprimento, mas isto também não interessa nada. Agora, o que é que vamos fazer? Já estão aqui uma, duas, três, quatro, cinco. As seis faixas unidas, vou unir, vou formar um tubo com isto. Vou pegar nesta faixa e vou costurá-la nesta primeira faixa. Ok. Respeitando sempre a margem de costura. Portanto, vou costurar a primeira na última e vou ficar com um tubo. Um tubo assim. Eu vou costurar e já volto para vermos a magia acontecer. Para fazermos isto que eu vou mostrar. É isto que nós vamos fazer. Esta técnica. Estes quadradinhos todos unidos e a ficarem as cores na diagonal. Assim. Usando esta técnica que eu estou a mostrar agora. Já tenho aqui o meu tubo. A minha manga. Ó. Assim. O que é que vamos fazer? Vamos alinhar. Vou pegar na minha régua e no meu cortador. Vou colocar uma das linhas da régua em cima de uma das linhas de costura. E vou alinhar. Vou aparar. Perfeito. Agora. Vamos fatiar este nosso tubo. Vou fatiar de 5,5 cm em 5,5 cm. Porquê? Lembra-se que eu disse que cada faixa destas tinha 5,5 cm. Portanto. Vamos fatiar de 5,5 cm em 5,5 cm. E quantas vezes? Tantas quantas o número de faixas que nós escolhemos para fazer o trabalho. Neste caso eu escolhi 6 faixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto. Vamos fatiar por 6 vezes de 5,5 cm em 5,5 cm. Esta é a regra. E então vou fatiar 6 vezes. Porquê? Porque eu tenho 6 faixas com 5,5 cm. Portanto. Vou fatiar 6 vezes 5,5 cm. Vamos lá embora. Para fatiar também coloco a linha da minha régua em cima da linha de costura. Para que tudo me saia direitinho. E perfeito. E alinhado. 6 vezes. Pronto. Vamos nos lembrar de qual é que foi a nossa primeira faixa. A minha primeira faixa era esta. E esta era a última. Foi estas duas que eu uni por último para formar o tubo. Vou então abri-la. Porque eu quero. Podia abrir noutro sítio qualquer. Agora precisamos do nosso descosturador. Vou então abrir aqui entre a primeira e a última faixa. Portanto. No sítio onde eu uni para fazer o tubo. Isto é facílimo. Qualquer iniciante consegue fazer isto. E vai-se distrair a valer. E vai ter um trabalho muito bonito. Pronto. Isto é muito fácil de abrir. Ok. Tenho aqui em cima. A primeira faixa. Que eu mostrei. E aqui a tal última. Fica assim. Agora. Atenção aqui. Eu agora vou ver. Quais são os dois últimos quadradinhos. Ok. Que são o azul e o verde. E vou na próxima faixa. Vou descosturar. Entre o azul e o verde. Entre o azul e o verde. Vamos lá embora. Descosturar. Isto agora vai ser tudo descosturado. Estas faixas todas. Vão ser todas abertas. Ok. E como é que eu sei? Onde é que vou colocar isto? Aqui. Não vou colocar este azul aqui ao pé deste. Não. Vou inverter. E pô-lo assim. Passa. O azul passa para cima. Novamente. Vou ver quais são os dois últimos. Da última faixa que eu descosturei. É o das pintinhas e o verde. Ok. Está aqui. O das pintinhas e o verde. Vou descosturar. Entre eles os dois. Vou abrir a costura. Entre eles os dois. Para tornar. Para abrir toda a faixa. Este verde junta-se com este não. Então é a faixa. Vamos invertê-la. Já estamos a formar o nosso mosaico. Quais são as duas últimas. É este. É o das pintinhas. E este. Vou descosturar entre eles. Vamos lá embora. Isto para descosturar é muito simples. De três em três pontinhos. Eu abro a costura com o descosturador. E ele vai abrindo muito facilmente. Estas pintinhas agora passam para cima. Não é? Pronto. Quais são os dois últimos? Nesta que eu abri agora. É o verde limão e o azul petróleo. Vou descosturar entre eles. Na próxima. É o verde limão e o azul petróleo. Vou descosturar aqui entre eles. Vamos lá. E agora é o último. É entre o marmoreado e o verde limão. Portanto. Atenção sempre. Ver quais são os dois últimos. Da última faixa que abrimos. E descosturar entre esses dois últimos. Ora aqui nesta minha. É esta. Vou descosturar entre este e este. Vou abrir entre este e este. E estamos praticamente com o nosso bloco. Parece um mosaico. Parece um azulejo. Pronto. Agora é unir isto tudo. Tendo em atenção o acerto das costuras. Vamos lá. Vamos lá. Está a ver como isto está? Pronto. Temos aqui a nossa escada. Temos aqui a nossa escada. Os nossos degrauzinhos. Já não precisamos mais do descosturador. Agora vamos recorrer aos alfinetes. Agora vamos unir direito com direito. Direito com direito. Direito com direito. Tendo em atenção o encontro das nossas costuras. Aqui em todas estas uniões vamos ter encontro de costuras. E é bom que fique tudo perfeito. Que fiquem perfeitamente encaixadas. É só colocar um alfinete em cada uma delas para conseguirmos costurar e tudo encaixar. Perfeito? Está uma tombada para um lado. Esta está tombada para aqui. Esta está tombada para aqui. Dá perfeitamente para nós encaixarmos. É aqui assim. Pronto. E agora é só costurar. De cima a baixo cada uma destas tiras. E uni-las todas. E vamos ficar já aqui com o nosso azulejo. Azulejo. Como eu digo. Facílimo. E sem o trabalho de termos que estar a cortar quadradinho a quadradinho. E de costurar quadradinho a quadradinho. Já vai ver como é que isto vai ficar. Pronto. Vou costurá-las. A todas. Esta é aqui. Depois vou esta. Depois vou esta. E depois um no cada uma delas. Vou costurá-las e já venho mostrar para depois fazer a união delas. Que é precisamente a mesma coisa. Pronto. Já as tenho costuradas duas a duas. E agora vou unir esta nesta e esta nesta. E estamos com o nosso azulejo pronto. E com a nossa escadinha pronta também. Fica ou não fica bonito. Vou costurar. Já venho. Esta aqui. Vou pôr já assim aqui um alfinete a apontar o sítio para onde vou. Tenho que fazer a costura. E esta assim aqui um alfinete a apontar para aqui. E agora na máquina vou ajustar todos os encontros das minhas costuras. Não é? Tombando uma margem para a direita, outra margem para a esquerda. E fazendo o encaixe perfeito. Vamos lá. Cá temos nós o nosso bloquinho acabado. Está feita a escadinha. Está tudo ordenado. Os cantinhos ficaram perfeitos. Os encaixes ficaram muito bem. Por trás ficou assim. Já o passei a ferro. E agora é fazer daqui o que quiser. Eu gostei. Gostou? Espero que sim. Pode-me perguntar assim. E agora o que é que eu faço com isto? Olhe, isto pode ser aplicado nas mais diversas peças. Uma delas, por exemplo, é aquela que eu lhe mostrei. Olhe, fiz uma... Vou pôr só assim aqui um bocadinho. Fiz uma necessaire para mim. Então, fiz dois destes quadradinhos, destes blocos e fiz como frentes e costas da necessaire. Pronto. Até posso abrir para ver como é que ela ficou. Só para lhe dar uma ideia daquilo em que pode aplicar. Mas pode ser uma frente de uma bolsa. Pode ser uma colcha. Pode ser isto aplicando... Fazendo mais destes, assim, exatamente com a mesma sequência. E depois, juntando-os, vai ficar um desenho muito bonito. E faz uma colcha muito bonita. E rápida de se fazer. Não vai ter que cortar os quadradinhos todos. Pronto. Eu apliquei esta. Olhe, assim, numa necessaire como esta. Que me dá imenso jeito. Porque fica abertinha. Assim. E onde eu posso procurar tudo. Sem estar aqui a baralhar tudo o que cá está dentro. Ficou com um belo tamanho. Eu espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui em baixo nos comentários. Ou então deixe no nosso grupo privado e gratuito do Facebook. Pode entrar. O link para entrar também está aqui em baixo. Se quiser também entrar para o grupo do WhatsApp. Que é mais um grupo de avisos. Mas também por onde posso esclarecer dúvidas. E onde pode deixar as suas sugestões de novos vídeos. Para eu apresentar aqui. Sinta-se à vontade para entrar para o grupo. Também vai ficar aqui o link do WhatsApp. E pode também convidar as suas amigas. E pronto. Se gostou, então deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Para deixar o link do Facebook, Cristina C. Ative o sininho das notificações. Para ver todos os vídeos que são postados aqui no YouTube. E para não lhe passar nada em branco. Um beijinho grande. Até ao próximo tutorial. Muito obrigada por ter estado comigo. Foi um belo pedaço que passei consigo. Obrigada. Beijinhos.